Olá a todos, boa tarde, bem vindos a mais um vídeo, pessoal hoje está um dia espetacular aqui no Porto e estamos normalmente aqui no jardim, está um dia incrível, muito sol, muitas flores, como vocês estão aí a verem. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E vamos aqui aproveitar para raspar mais umas raspadinhas hoje. Escravos da Índia aqui afundam. Mais umas raspadinhas aqui para hoje e trago a 10 vezes. Então às vezes temos sorte. O prémio pode ir até 10.000. Números de sorte são 21 com 4 euros, 23 com 4 euros, 19 com 1 euro, 26 com 5, 17 com 5. Agora um destes números tem que estar aqui. O número da sorte é 19 com 1 euro. Letra M e letra N. Foi o número mais baixo daqui. Vamos ver agora aqui. O número da sorte é o 29. Também tem prémio. 0,14. 10.000 euros isto é que era. Número 21. 29 tem prémio também. 17, 16, 16, 13, 4, 10.000. Agora o número 19 também com 10.000. Vamos ver. 1 euro. Bem. Vamos ver agora aqui. 0,15. 0,15. 0,15 temos o número 25 com 2 euros, 26 com 10.000, 21 com 5, 17 com 40, 16 com 1 euro. E aqui o número da sorte é o número 19. Oh. Vamos ver agora aqui. 0,16. Tem o número 19. O número 19 saiu aqui em quase todos. Com 10 euros, 18 com 10.000. Só de ser este. 13 com 4. 30 com 5. 22 com 4 euros. E o número da sorte é 14. Não deu. Temos aqui duas premiadas com 1 euro. Pessoal, muito obrigada por assistir. E se gostaram do vídeo, façam like e subscrevam no canal. Veia Laysis. E o número 20. Veja. Aperto 15.000. E pincel. Así que vai no übers 3.000 de Mediterranean. O que é isso?